Bem aberto, bem rente ali em lateral. Avança para cima da marcação do Clayton. No mano a mano, puxou para dentro, bateu para o gol! A bola vai para a linha de fundo. Entrou para bagunçar de vez. A defesa adversária, ele é rápido, deu uma gingada, escapou com facilidade e bateu com perigo para a linha de fundo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu! Na mão, mais uma vez. Tchelé, rouba a bola! Tem Rianto ali na área, o Helder também. Tchelé, o cruzamento fechado para a defesa de Dom. Perigoso, conseguiu abrir boa bola com o Tchelé, encara a marcação do Vidal. Tchelé venceu mano a mano, cruzado para fora! Chute do Tchelé no avanço do Avenida. Aqui, deixa a bola com o Luan. Passe rasteiro, Tchelé cortou! Bola sobrando, Claudinho... O lateral Roger, Tchelé, ele vai para cima, encara, procura a tabela, lá vem o Tchelé que entrou no segundo tempo, com a esquerda fez o cruzamento. Essa virada do Avenida. Toque, errou e está aqui. Veio de presente, bola rebatida. Essa é a principal chance do Avenida de cabeça. Se atrapalhou o Bressan na cobertura. Vai o Felipe Tchelé, bota na frente, venceu o Kahneman, cruzamento, Bruno Cortez. Domina o camisa 19, a ultrapassagem do Roger. Olha para a grande área, o Tchelé vai mandar direto, bola rasteira para a defesa de Marcelo Groi. Gente, a equipe visitante, o Tricolor. E agora, tenta a inversão para ninguém, só o Tchelé. Tchelé de cabeça para a Cleverson. Cruzamento, tirou o goleiro do Fabiano. Bola ia na direção do Túlio Renan. Se atrapalhou agora para o domínio do lateral Roger, mas conseguiu dar a sequência na dividida, ganhou. Tchelé. Tchelé. Tem o Cortez na cobertura, acompanhando o Tchelé. Bola com o Alexandre. Despechando para a Cleverson. Passa Roger. A indefinição, volta com o Tchelé. Fita, né? Pediu a gravação, as imagens. Fita não, fita é muito antigo. Pediu as imagens do treino do Juventude para assistir em casa. Olha o Tchelé. Avança o Avenida. Entrou ligado o Alexandre. Faz o lançamento lá na ponta. É para o Tchelé. Será que chega o Tchelé? Se espichou. Fez o cruzamento. Riântori na parede. Tentou escapar do Mikael. Na segunda bola, o Mikael chegou travando. Insiste o Avenida. O som. Sempre do lado esquerdo. O lado onde ele gosta de atuar. Já estamos no acréscimo de um minuto. Jogando no primeiro tempo. Então diminui o ritmo. Também porque acelera um pouco o time que está perdendo, como eu já falei. Mas o Avenida está aproveitando dessa estabilidade, né? Dá mais. Tchelé. Welder. Marcação do Jailson. Ele volta com o Toto. Trabalhar um pouco mais. E forçar também as tabelas pelas laterais do campo. Que é onde você encontraria mais facilidade para chegar. Porque no meio do campo é muito concentrada a marcação. Alexandre. Tchelé. Esse é o lateral direito. E está aqui. 41 minutos. É o primeiro tempo de jogo em Santa Cruz. Tem uma espicha bola com o Tchelé. Já no campo de ataque o Avenida. Apenas o Tchelé e o Alexandre no campo de ataque. Agora que vai chegando o Fidelis. Um pouquinho mais de espaço. Não caprichou no passe. Felipe. Fidelis. Se esticou o Tchelé. Toto. Bola com o Fidelis. Tchelé. Ajeitou com o peito. Toto. O Alexandre. Tenta limpar a jogada. O zagueirão Mikael está fora da área. Esse é o Fidelis. Roger. Jogando com o Tchelé. Tem no meio o Toto. Prefere o passe na frente. Luiz Henrique. Tchelé. Bom toque do Tchelé. De primeira. Fidelis. Passe na frente. Em velocidade. Cleverson. Impedimento. E errou. Aí acabou tocando na bola. E enganou o goleiro. Tirou totalmente o Douglas da jogada. Segue aparecendo.